Hoje você com certeza vai rir, então segura aí e roda a vinheta. Oh, 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 já chegou a amizade é mágica. Oi meus pones, eu sou a Laura e bem-vindos a Amizade é Mágica. Pessoal, hoje eu trouxe pra vocês os momentos mais engraçados de My Little Pony. E pessoal, eu sei que vocês vão gostar muito desse vídeo, porque vai estar incrível. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora começar. O primeiro é no episódio Pink Apple Pie da quarta temporada, em que a vovó Smith fica descrevendo a caverna que eles estão prestes a passar. Que é a caverna mais apavorante de Equestra, que ela diz que estava do outro lado. Mas é exatamente a caverna pela qual eles estão indo. Não se preocupe menina, a caverna mais apavorante de Equestra fica do outro lado. E é super engraçado, porque ela fica descrevendo exatamente a caverna mais apavorante de Equestra, que é a que eles estão indo. Ah, dá medo mesmo, cheia de criaturas que vão comer vocês num piscar de óleo. E a Applejack ainda pergunta pra ela, vovó Smith, será que essa não é a caverna mais apavorante de Equestra? Ela, não menina, não questione os mais velhos. E também o mais engraçado é quando eles estão passando por dentro da caverna. E a Pinkie Pie deixa tudo mais engraçado, né? Ela fica, olá, criatura não identificada. A melhor criatura apavorosa não identificada. Ai, meu Deus do céu. E eles saem da caverna com a cara mais apavorada possível. Nossa. Ai, meu Deus. O segundo é no episódio Maneiras Simples, da quarta temporada, quando a Harriet está preparando o festival do aniversário de Ponyville. E ela quer impressionar o pônei pela qual ela está apaixonada, que é o escritor de viagens Strange Roof. Ele chega lá em Ponyville pra ver como é que está saindo o festival. E a Harriet já está toda caidinha. Mas antes dele começar a gostar da Harriet, ele conhece a Applejack. E, gente, meu Deus do céu. Ele se apaixona à primeira vista pela Applejack e pela vida no campo. É isso aí. Então ele fica lá com ela, só que a Applejack não sente absolutamente nada por ele. É aquele clássico caso, né? Mas vamos pular logo pro final, porque antes disso tem muita enrolação. A Harriet está vendo quem vão ser as pôneis que vão desfilar no desfile do festival. E a Applejack aparece nesse desfile, toda arrumada como Applejil. E aí, depois do breve desfile da Applejack, a Harriet e a Applejack ficam brigando sobre no que elas são boas agora que elas mudaram. A Harriet está gostando de ser do campo, sabe? Caipira, pro Trendy Roof gostar dela. E a Applejack está gostando de moda e essas coisas, pra Harriet entender que ela não precisa mudar o Trendy e gostar dela. Então, tipo, a Applejack fica falando no que ela é boa agora. E a Harriet fica falando no que ela gosta agora. E essa cena é muito engraçada, gente. Porque não tem nada a ver com elas. A Applejack agora, a minha casca é tão brilhante, eu tenho cheiro de rosas e a Harriet... E a Harriet e as cascas são todas racheadas de trabalhar no campo e eu gosto de lama. É muito engraçada essa cena. Mas no final a Harriet percebeu que ela estava errada e mudou o tema do festival. O terceiro é no episódio Um Trecho da Vida, da quinta temporada. E esse episódio inteiro é engraçado, porque ele fica focando mais nos personagens secundários. E é muito legal esse episódio. E uma das partes engraçadas é quando a Octavia e a DJ Pondtree estão naquele aparelho de DJ correndo pela cidade. E elas vão tombando em todo mundo da cidade até chegar no casamento. Mas depois da festa, todos os fones param sentadinhos, cada um na cadeira certa. Perfeito. O mais engraçado de tudo pra mim nesse episódio é que o Gummy tem pensamentos reflexivos. E o que é uma Cutie Mark? É não ser uma lembrança constante de que o... Isso é muito estranho. Um mero ataque de um urso abelhudo nos separa do esquecimento. Porque ele fica falando lá muita coisa de Cutie Mark, que os pôneis, tudo na vida deles é... É procurar eternamente suas Cutie Marks e o cortado do jacaré a viver o resto da vida com flanco e branco, sem Cutie Mark, é bem estranho. Mas a estranheza deixa engraçado. O quarto é o do episódio A Pinkie Pie Já Sabia, da quinta temporada. Que a Candace e o Shining Armor vão ter um bebê! Que futuramente a gente já sabe que é a Flurry Heart. Mas ninguém sabe ainda, então... E a Pinkie Pie recebe essa carta, mas ela não pode contar pra ninguém porque é uma surpresa. Tipo uma caça ao tesouro que o Shining Armor preparou pra Twilight fazer, pra descobrir que eles vão ter um bebê. E a Pinkie Pie é a única que sabe. E ela não pode contar sem segredo. Cenouras bebês são como grandes cenouras, mas menores. Da mesma forma que quatro são pequenas versões de seus pais menores e mais bonitos. E a Pinkie Pie não consegue guardar um segredo, então ela se esforçou o máximo. E é muito engraçado. Ela tentando não contar nada. A quinta é do episódio 3, é uma multidão da quinta temporada. E nem preciso falar, o Discord, né gente? Não poderia faltar o Discord nessa lista. E nesse episódio o momento mais engraçado é quando o Discord canta a única música que ele já teve. Que vale a pena porque é uma música muito boa. A gente é muito engraçado. Ai, não poderia, né? Porque só ele faz uma coisa dessas. E é muito engraçada essa música, pessoal. Com certeza vocês vão achar. Se vocês não acharem essa música, é um pouquinho lá no fundo, pelo menos. Se você tem algum tipo de problema. Brincadeira, gente. Mas sério, essa música é muito engraçada. O sexto é no episódio Retorno à Harmonia, parte 2, da segunda temporada. Em que as personalidades dos minicípios ficam todas trocadas. Tipo, a Suzy Shai, que antes era boazinha, agora fica super malvada. A Paul Jack, que era honesta, agora fica super mentirosa. Então, aí pra Twilight, né? Pra dizer pro Spike que todas estão ali, que todas estão prontas. Ela vai chamando cada uma. Tipo, em vez de falar a honesta, a gentil, a leal. Ela vai falando ao contrário. Tipo, as personalidades ao contrário do que elas acabaram se tornando agora. E é muito engraçada essa parte. Vê aí. Não! Tem a mentirosa, a esmungona, a varenta e a bruta. Tudo completo. É muito engraçado, pessoal. Eu não consigo assistir essa parte sem ficar dando replay pra trás. Pra assistir de novo. A sétima é do episódio Lição Zero, da segunda temporada. Que a Twilight fica super pirada, com um olhar de psicopata por aí. Porque ela precisa mandar uma carta sobre o que ela aprendeu sobre a amizade pra Princesa Celeste. E ela tem menos de um dia pra fazer isso. E ela fica super pirada, ansiosa. Porque ela não aprendeu nada novo sobre a amizade. E ela precisa mandar uma carta semanal sobre o que ela aprendeu sobre a amizade. E é muito engraçada, pessoal. Essa, meu Deus do céu. A Twilight fica loucona da vida. E as minis fics nem ligam pra ela. Tá, aqui era meio exagerado. Mas poderia eu ter ligado pra ela. Ela não teria ficado doidona assim, desse jeito. E o oitavo episódio é o episódio misterioso. Por quê? Eu vou explicar. Porque em todos os canais de Mari Ropone que eu procurei, esse episódio foi bloqueado por direitos autorais. Que legal, não é mesmo? Então, eu não consegui em nenhum pessoal que eu procurei. Tem os dois canais que são os que eu mais assisto. São os mais famosos, assim, de postar. Mari Ropone os episódios. E neles dois foi bloqueado esse episódio. E eu não consegui nem o título e nem o momento engraçado pra vocês verem. Eu só sei a temporada mesmo, que é a sexta temporada. Mas eu vou explicar pra vocês. É aquele episódio que a Harriet está abrindo uma nova boutique em Manhattan. E ela chama as minicixos pra ajudarem ela. A Harriet tá cuidando da vitrine, enquanto as outras minicixos estão arrumando a loja por dentro. Limpando, deixando tudo, arrumada. Nesse episódio é como se as minicixos estivessem sendo entrevistadas. É muito engraçado. Aí a Rainbow Dash, ela tá entrevistando aquelas moças que ficam na loja que ajudam você a escolher as roupas e tal. Que falam, tipo, precisa de ajuda? Qual é o seu tamanho? Entendeu? Essas coisas, tipo isso. E aí ela pergunta, qual é esse pano aqui? E aí elas respondem, a mesma coisa que provavelmente é o certo. Só que a Rainbow Dash não sabe nada de tecido, de roupa, de nada de moda. Então, na hora que ela vai ser entrevistada lá, ela tá numa cadeira assim de um restaurante. E o cara tá, tipo, assim, na outra cadeira de frente pra ela, né? Aí a Rainbow Dash fala assim, eu não sei diferenciar tecidos, mas eu sei diferenciar o que é roupa e o que não é. Tipo, esse sofá não é roupa. Entendeu? É muito engraçado essa parte, mas eu queria muito colocar aqui pra vocês verem. Eu tentei fazer a minha imitação o mais autêntica possível. Então é isso, pessoal. Esse foi o último momento engraçado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de fazer. Então deixem o seu like, se inscrevam no canal pra você tornar um novo membro em aquécia. Não se esquece de me seguir no Instagram. E como eu sempre digo, amizade é mágica. Tchau!